É isso aí galera, Henrique Carvalho aqui começando mais um vídeo para vocês, continuação da funilaria do projeto Ferrusca, esse super fuscão aqui ó, fuscão da hora hein cara que a gente está construindo, fuscão diferente que abre o teto aqui ó, a parte de vidro, ele vira conversível, ele fecha tudo sozinho, muito bacana aí, Luquinha já está aqui fazendo a filaria da tampa traseira, está ficando bom hein Ti Luca? Está com a mão né? Nossa alinhadinho, olha aí que beleza, parece que tem uma casquinha de ovo ó, que legal hein cara? Bacana né? É isso aí galera, então é isso aí, se não é inscrito se inscreva aí que eu tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo, então bora pro vídeo! E aí E aí E aí É isso aí galera, todo vapor aqui o nosso fuscão na funilaria, já fiz esse lado da porta, no vídeo passado, fiz o outro lado, já acabei de soldar aqui ó, e fiz uma bordinha aqui, essa bordinha aqui ó, é pra encaixar a pestana, que é aquela, aquele detalhe aqui, aquela guardação do vidro que encaixa, pro vidro subir e descer né? A gente vai colocar sempre né? Tem que ser Fiat, vai ser uma pestaninha do Uno ali, do Uno, duas portas, que é uma pestana maior, vai dar tudo certo, o esquema de vidro também, vai ser da Fiat, essas peças da Fiat são barata né Lu, que fácil de adaptar né? É, fácil hein? E o teto aqui tá saindo, o teto em fibra, Luquinha tá dando um acabamento nele, vocês viram fazendo a laminação, porque tivemos que fazer um detalhe aqui no teto, aumentar ele pra baixo, tirei aqui as presilhas, e tá aí, já laminou por dentro, levantar aqui, deixa eu ver, olha aí, a laminação interna, um teto de fibra, é leve, e é isso aí, bora aí aos trabalhos. Aí galera, terminei de fazer aqui a parte da lataria que segura a pestana, que é o encontro daquela guardação com vidro, dessa porta aqui não tinha, já fiz, passei o desbaste, fiz as duas abinhas, agora o nosso Fusca tem ó, isso aqui não tinha, beleza? Agora o que que a gente vai fazer? Colocar o vidro elétrico, o vidro da porta subir, aí não apertar de botão, olha só que legal né cara, vai ficar automático. Então, só que o primeiro, eu tenho que tirar esse parafuso aqui ó, tá vendo que ele tá passando do forro de porta? Eu tô pensando em colocar um parafuso cônico, vai dar um acabamento melhor, isso aqui segura a canaleta interna, que é essa canaletinha aqui, aqui também tem, isso aqui não pode, faz o vidro correr, eu tinha colocado para a gente testar e deu certo, agora é melhorar esse acabamento e colocar o esquema elétrico, vai ser legal, vamos montar isso aí, enquanto isso o tio Luca tá na fumaria, todo vapor também, eu faço construção de carro, o tio vai dando acabamento e assim, estamos indo cara, é isso aí. E aí 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 Se inscreva. 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 Valeu. Valeu. Se inscreva.